Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Como é difícil superar a dor da perda de um filho O meu morreu num acidente de moto Resolveu acelerar mais do que devia Ano passado, 366 motociclistas morreram no trânsito de São Paulo Um por dia Motociclista? Respeite sempre o limite de velocidade Ano passado eu morri Hoje não Um movimento pela vida segura no trânsito Prefeitura de São Paulo